Fala galera, hoje é o quinto dia do VEDA Novo Século e meu nome é Vitor Donofrio, eu sou um dos editores da Novo Século eu tô aqui pra falar pra vocês um pouquinho do nosso caçula, do nosso selo caçula que é o Geektopia o selo Geektopia, ele teve início, ele estreou na Bienal de 2016 com o nosso primeiro lançamento, que foi uma autobiografia do Stan Lee que deixou a gente com muito orgulho, muito honrados de fazer uma estreia tão bacana inclusive o próprio Stan Lee fez um vídeo pra gente citando o selo Geektopia que ele fala tudo bonitinho, Geektopia Geektopia e a nossa ideia era justamente essa, trazer pro pessoal geek, pro pessoal vulgo nerd também uma carta de títulos bastante interessante e que fale com o que esse público deseja, né? que às vezes tem que importar livro, tem que ver as coisas sempre em sites lá de fora então a gente tá trazendo aí um material muito bem editado, muito bem impresso pra atingir esse público que é muito especial pra gente porque é um dos melhores feedbacks que a editora tem então desde então a gente tem feito aí vários títulos com o Geektopia e queria explicar um pouquinho pra vocês como que surgiu esse nome pro nosso selo pra quem não sabe, um selo é uma divisão da editora que vai pra algum segmento mais específico do que a editora em si publica então o selo Geektopia obviamente pro público geek e essa utopia seria o mundo geek, né? que todos nós que curtimos os heróis, todos nós que gostamos muito de cinema, de livros seria uma utopia se todo mundo gostasse também, né? então esse é nosso sonho, né? e nosso slogan, Admirável Mundo Geek que faz aí uma menção a Huxley dizendo que o mundo seria mais admirável ou se torna mais admirável pela presença dos geeks que antes estavam lá tomando bullying da galera era apanhando, sei lá o que e hoje são os caras, né? que movem uma indústria milionária do cinema no próprio mercado de livros, nos videogames então pra fazer essa homenagem ao público geek a gente ainda estava sentido no ano passado pela morte do David Bowie que foi em 10 de janeiro de 2016 e a gente pensou o que seria um bom símbolo, né? pra representar esse mundo geek e nada mais do que o camaleão porque o geek ele é assim, né? ele é o cara que curte uma coisa meio mutável a todo momento e colorida e divertida e ao mesmo tempo ele é o cara que se esconde um pouquinho quando é necessário ele se camufla quando é necessário então a gente resolveu homenagear o camaleão do rock David Bowie então pra quem não sabe o nome do nosso mascote é Bowie, tá? e ele é esse astronauta, né? esse cara que às vezes está no mundo da lua às vezes está representando aí um herói e às vezes está com temas extremamente sérios como os que o Guitopia abaca, né? então não necessariamente você vai ter um herói colorido mas você vai ter várias histórias às vezes dramáticas às vezes extremamente adultas e por que não muitas vezes com uma fantasia com uma coisa, um apelo aí mais à infância, né? então esse é o produto que a gente tem apresentado para as pessoas e temos tido um feedback muito bacana e algo mais do que a gente esperava, né? então vocês podem esperar aí bastante novidades em 2017 para o selo Guitopia que a gente vai abacar muitos heróis muitos vilões alguns temas mais polêmicos um pouco de política aí no meio e muita coisa que leve ao pensamento, né? que eleve o pensamento e nos provoquem mutuamente, né? provoquem nós os editores e provoquem vocês, leitores aí sempre junto com a gente e também hoje com a gente né? você não sabe o nosso mas você também tem que sair mas você tem que sair dentro Eu acho que você tem que sair eu também com a gente ? eu eu eu